Olá bem-vindos a mais um episódio desse desse canal falando de música eu sou Leandro Oliveira para quem não me conhece eu sou autor desse livro falando de música oito lições sobre música clássica que eu publiquei pela editora todavia em março de 2020 lá se vão dois anos em breve loucura o tempo passa rápido bom eu vou aproveitar o vídeo de hoje para levar adiante alguns comentários que surgiram exatamente por conta do meu último vídeo sobre ser ou não ser a trilha de Harry Potter parte do universo da música clássica isso me remete eu trago livro e outras coisas por isso ao primeiríssimo capítulo do meu livro que se chama afinal o que é música clássica eu pergunto aqui e que eu onde eu tenho tenho onde eu tento de uma maneira mais e talvez seja o capítulo mais difícil do livro é um livro de leitura relativamente fácil mas esse primeiro capítulo tento eu tento ser bem criterioso é eu tento é articular de uma maneira um pouco mais técnica um pouco mais digamos sofisticada os dilemas da música clássica e o que eu vejo aqui nos comentários de algum modo são desdobramentos dessa dessa inquietação e eu e claro o último vídeo era um vídeo de provocação né é a música do Harry Potter música clássica é uma questão de diversos sentidos porque evidentemente quando a gente fala do Harry Potter a gente tá falando o Harry Potter o personagem claro é fruto de um grande talvez o maior best-seller da literatura recente alguns nem chamariam aquilo de literatura porque já que vende tanto como pode ser chamado literatura entendem o tipo o pecadilho assim que digamos o código moral com o qual muitas pessoas lidam com arte é muito curioso né então já que vendeu muito não pode ser arte então Harry Potter vendeu muito como é que eu vou botar Harry Potter do lado de morte em Veneza do Thomas Mann então se o Harry Potter o livro vendeu muito o filme foi feito para vender muito e como posso ter música clássica essa coisa tão preciosa muda para a história da humanidade sendo usado como trilha e enfim era uma provocação porque efetivamente isso é o que coloca em movimento muito dos dilemas do que é música clássica e como eu disse eu tentei organizá-los de uma maneira bem criteriosa nesse primeiríssimo capítulo ou a coisa legal é que nos comentários surgiram observações muito inteligentes que eu achei por bem trazer de volta não só pela inteligência das observações mas porque elas vão de algum modo é contornando a questão por outros ângulos uma das muitas observações diz respeito sobre a música se sustentar é o Márcio Coutry que comenta se a música consegue se sustentar fora ou a partir do contexto audiovisual ele acredita que assim possa ser chamada música clássica é como o que ele está dizendo assim é mesmo aquela música que você cria para uma uma situação específica de música incidental você cria como trilha para peça de teatro ou que você cria como trilha para o filme argumenta o Márcio se essa música se sustenta fora do filme ou fora da peça ela é música clássica olha pode ser uma premissa pode ser eu a bem da verdade é uma é uma observação bastante 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 inquietante nesse sentido mas eu eu não tendo a assumir música clássica isso é o ponto eu acho a premissa mais importante eu não tendo a assumir a ideia de música clássica a partir do uso que eu tenho dela então vou pegar um outro exemplo só para fazer o jogo contrário é digamos assim jogo vai uma espécie de exercício mental sobre a observação do Márcio todo mundo que eu conheço é teve o privilégio de pelo menos ela deve ver abertura de 2001 o espaço do do público está lei pública e todo mundo que sabe a história do da do 2001 do espaço do pelo menos da música 2001 isso é um assunto que eu trago alguns meus cursos sabe que o Kubrick de um modo preteriu uma trilha específica do filme que ele havia encomendado para finalmente assumir aquela que ele já tinha imaginado que era do próprio Strauss todo mundo conhece isso e ali está o céu o sol de algum modo surgindo por trás de um astro acho que é a terra enfim isso é uma é um topos né muito típico da da do mundo contemporâneo naquela imagem aquela música do Strauss é um uso da música do Strauss que o Strauss jamais percebeu o Strauss fez a música chamava assim Falou Zarathustra um poema sinfônico a partir da peça do a partir do texto do ensaio do grande filósofo do Nietzsche eu arrisco dizer a trilha ou seja a música do Strauss como trilha hoje é muito mais reconhecida ou reconhecida ou reconhecível do que a música original poucos de nós ouvimos assim falou Zarathustra nas salas de concertos e muitos de nós conhecemos a trilha a partir daquele uso do Kubrick o uso da música é isso que eu quero dizer não tem nada a ver com a natureza dela portanto é ligeiramente embaraçoso você se valer dessa premissa a de que se ela sobrevive fora do contexto para o qual ela foi composta como música incidental então ela pode ser entendida com música e isso ainda lida com outro problema que eu acho aí mais mais capcioso muita música que é feita para cinema sobrevive fora do contexto do cinema e não por isso ela se torna música clássica o melhor exemplo a Pantera cor-de-rosa do Henry Mancini todo mundo conhece o tema da Pantera cor-de-rosa e aquilo não é música clássica por mais que todos nós gostemos de ouvir e tocar nas festinhas ou tirar do piano isso não é clássica é um arranjo para break-band é um jazz objetivamente é um jazz de um estilo específico arranjado por um gênio da instrumentação é música instrumental inclusive mas aquilo não é música clássica embora se valha ali alguns tipos de desdobramentos técnicos específicos da música clássica mas eu não vou tornar a questão mais problemática. Pode pegar qualquer música do universo pop que sobreviva nas trilhas do rádio. Música do universo pop, pensado para cinema, que sobreviva nas trilhas do rádio. Pense em alguma aí, você certamente vai ter alguma referência a respeito, mas isso não faz dela a música clássica. Então, o uso da música, nada diz respeito à natureza, e essa é uma natureza que não é, mais uma vez, isso é bem importante que fique claro, não é uma natureza, digamos, espiritual, é uma natureza técnica de composição, de tecnologia de composição. Os problemas de escrever um texto musical são diferentes dos problemas de reverberar de ouvido um texto musical. E é isso que está em jogo quando a gente fala de composição de música clássica. Ok? E, na verdade, esse é o dilema que também traz um outro comentário aqui, que é o canal do tiozão do vinil, que pergunta exatamente isso. Então, seria a escrita musical uma identificação que exigiria, além da música, buscar o seu processo mecânico de criação, o que define a música clássica? Fundamentalmente, sim. A questão não é o processo mecânico de criação, a questão é a gente entender que esse processo de criação, ele traz questões embutidas nele. O meio, como diz o grande teórico da comunicação, Marshall McLuhan, o meio é a mensagem. Quer dizer, o meio de comunicação não é um veículo neutro. O fato de eu passar a pensar música escrevendo-a, e todo mundo que já escreveu um e-mail sabe que é diferente escrever um e-mail e falar numa reunião. Quando você escreve um e-mail, você articula seu pensamento, você revê o que você organizou, você, de algum modo, complexifica ou enxuga o objeto da sua informação. Quando você, eventualmente, pode ir escrevendo, produzir romances hipercomplexos. É muito difícil você contar uma história falando que seja, digamos, da complexidade de um romance. Como, sei lá, Dr. Fausto, do Thomas Mann, ou Harry Potter, da J.K. Rowling. É diferente. E nesse processo, que não é simplesmente mecânico, é um processo de criação hipercomplexo, nesse processo de criação, a gente vai identificando, digamos, a psicodinâmica, no bom termo, a psicodinâmica da criação clássica, da música clássica. Ok? Então é isso. Esse é um vídeo para comentar, para articular alguns comentários do último vídeo que eu postei. De qualquer modo, eu reitero, esse é um problema muito legal da música clássica, que eu tento esmissar de uma maneira bem detalhada no meu livro, falando de música, oito lições sobre música clássica, que eu publiquei pela Todavia 2020, logo o primeiro capítulo, afinal, o que é música clássica. Muito obrigado mais uma vez. Se vocês puderem, inscrevam-se no canal, compartilhem com os amigos, os meus outros vídeos em breve virão, ainda estou pegando o jeito de novo, tenho que organizar ainda a minha rotina, mas eu espero que a gente mantenha um contato bem estrito no canal ao longo desse ano de 2022. Muito obrigado e até a próxima.